Salve galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje é aquele nosso diazito de joguitos grátis, promociones, então vamos que tá boa beça. Hoje temos jogos gratuitos aí para o PC e algumas promoções semi-interessantes aí para o PS4 e para o Xbox One. Para o PC também tem promoção. Então, a gente começa o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, estão aí na descrição. Meu Facebook, meu Twitter e meu Instagram. Então, sem mais delongas, vambora para o vídeo. Bem, começando obviamente com os joguitos gratuitos da semana que nós temos para o computador. São alguns deles interessantes, outros interessantes também. São legaisinhos os jogos. Para começar temos o MagRunner Dark Pulse. Esse jogo aí, ele foi feito em 2013, lançado em 2013. E se passa no universo ali, onde envolve bastante o Cthulhu Mythos. Que basicamente é o universo de HP Lovecraft. Vagamente portal, pelo fato de você ter arma ali nas mãos e você controlar objetos. E é um jogo que, ao mesmo tempo que você tem essas criaturas, você tem que passar dos cenários resolvendo certos puzzles. Então, é um jogo de ação ali, primeira pessoa, com resolução de puzzles. O que me lembra muito mais o portal ainda. Só que aqui você usa essa arma que ela tem ímãs e você faz essa interação magnética aí nos objetos. Para poder conseguir avançar nos leves. É um jogo interessante. Ele está de graça aí por um tempo limitado, tá? Mas se você pegar ele, ele vai ficar de graça. Vai ficar ali para sempre para você poder jogar na sua biblioteca acessível. Então, só de você pegar, clicar lá e adicionar na sua biblioteca. Você nem precisa baixar, ele já vai estar lá direitinho para você. E também temos o jogo Zero Sons The First Encounter. Esse jogo, ele vai ficar de graça pela GOG. E vai ficar ali de graça por tempo limitado também. Mas você pegando, ele vai ser adicionado na sua biblioteca para forever, para sempre. Jogos do Zero Sons, basicamente jogo de dar tiro no popô em hordas de inimigos. Vem horda pra caramba, você vai sentar o sarrafo. É um jogo bem frenético, inclusive vai sair o quarto agora. Então, eles estão dando de graça aí o jogo para a galera daquela hypada. É um jogo mais antigo. Roda em qualquer PC, então, se você tem um PC, um notebook, sei lá, da sua mãe com aquelas teclas falhando. Vai feliz que dá para você jogar, porque ele provavelmente vai rodar. Ele é bem antiguinho, bem leve mesmo. Então, pega lá na GOG, 0800 free. Outro jogo aí que está de graça é o Slam Break From Hell. Esse jogo é da hora. Ele é um jogo de plataforma que mistura muito rock'n'roll. Até a atmosfera dele lembra um pouco o Doom, né? Essa questão demoníaca e tal. E aqueles rock'n'zão combina muito. É um jogo legal, principalmente pela sua trilha sonora. Ele chega, levemente, a lembrar o Valfires. Para quem jogou, talvez curta esse jogo, então. E ele está de graça. Vai ser dado para você via e-mail. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai entrar no site, que eu vou deixar na descrição. E você vai preencher com o seu e-mail, que você vai receber lá. Em troca do jogo gratuito. Você vai receber algumas mensagens, alguns e-mails. Ali, de jogos indies, de promoções, lançamentos. Então, basicamente, você vai trocar por um pouquinho de spam no seu e-mail o jogo. Não que isso aqui seja ruim. Você vai receber notícias ali. Ofertas de jogos indies. Pode ser interessante até deixar no seu e-mail. Mas, basicamente, essa é a troca que você vai fazer. Você vai colocar seu e-mail, eles vão te mandar o jogo. Mas, em troca, você vai receber alguns feedzinhos. Algumas notificações ali de jogos deles. Mas, é um jogo bem legal e tem uma trilha sonora fenomenal. Outro jogo que está de graça, porém, só pelo final de semana. É o Arcade Unchained. Ah, mas o Arcade já é de graça. O Unchained, ele é uma versão paga do Arcade Premium. Que ele não tem todo aquele P2W do Arcade. Ele tenta não ter esse todo esse P2W, pelo menos. Eu não sei como é que é o jogo. Eu não joguei essa versão do Arcade. Mas, ele está de graça, inclusive, para testar durante um fim de semana. Esse fim de semana, ele vai estar gratuito. E aí, se você curte esse tipo de jogos, de MMO, e, sei lá, você gosta de jogar MMO, acho que você precisa pagar, talvez, para jogar, para você não ter dor de cabeça com micro transação. É uma boa chance de testar e ver se o jogo é legal. E se, realmente, ele não é P2W, mesmo você sendo o Premium, né? Então, é uma boa oportunidade. Então, fica aí a dica. E agora, vamos para os jogos da Epic. Aí, da semana que vai vir aqui para nós. E essa semana da Epic está realmente interessante. Bem, só para lembrar que os jogos grátis que estão lá vão ser trocados a partir da quinta-feira, meio-dia. Eu sempre aviso aqui para vocês. E os jogos da semana, dessa semana ainda, né? Que vai trocar amanhã. Se você pegar, vai ficar para sempre de graça para você e etc. É o Enter the Gungeon, que é um jogo ali de exploração de dungeons com muita arma de fogo. Basicamente, toda a temática dele é baseada nesse estilo de arma de fogo. É um jogo indie mega divertido, com gráficos mega legais aí. E o outro que está de graça é o God's Trigger, que basicamente é um jogo de estilo Hotline Miami. Aquela visão bem de cima mesmo. E que você falece com o Hit. Então, você tem que tomar cuidado com cada passo. Para eliminar os inimigos, você pode jogar em co-op. Tem dois personagens. Tem forma de abordar ali o ataque. É um jogo também divertido. E, quinta-feira, amanhã, a partir de meio-dia, vamos trocar para dois novos jogos. Um deles é o Hitman, de 2016. Um jogo bem legal, principalmente quem curte esses elementos de stealth. E Hitman é Hitman, né, mano? É um jogo de stealth que você escolhe ali como formas criativas, como eliminar as suas vítimas. É um jogo mega interessante e foi uma ótima sacada da Epic, porque eles anunciaram o novo Hitman, que vai sair exclusivo da Epic Games, né? Então, foi uma boa sacada, que eu sei que muita gente que vai jogar Hitman, que nunca jogou, vai curtir demais e vai acabar ali querendo comprar o novo jogo. Uma sacada inteligente, mas muito bom para a gente que aproveita desses jogos gratuitos. E é um jogo, talvez, o melhor gratuito aí dessa nossa semana. E o outro que está de graça aí é o Shadowrun Collection. É como um jogo, mas, na verdade, são vários jogos, então estamos no lucro, né? Shadowrun é uma franquia de jogos de RPG. RPG, muitos são RPG de lutas por turnos, com aquela visão isométrica. Bastante texto escolhas para fazer. É aquele RPGzão bem carregado, um jogo cyberpunk, mas com misturas fantasiosas também, com criaturas fantasiosas. E aqui a gente vai levar alguns joguinhos de Shadowrun, seja o Shadowrun Returns, Shadowrun Don't Fall, e o Shadowrun Hong Kong. Então, são três jogos aí em um pacote só. Para quem curte esse estilo ou quer conhecer mais sobre esse estilo, é uma boa pedida e é um jogo que está de graça e que também vai dar boas horas de jogatina aí para quem pegar. E só frisando, né? Se você pegar esses jogos, eles são de graça para sempre na sua biblioteca, desde que você pegue no tempo certo. E vamos para algumas promoções, começando com uma promoção na Steam de Okami HD. Está custando apenas 20 reais. Jogo muito bom. Um jogo artisticamente belo, com um estilo único ali de luta, combate e interação. Uma história mitológica japonesa, tudo de bom. E por esse preço, ele está delicioso. É um jogo que vale a experiência e 20 reais é a pichincha para isso aqui. Outros jogos por bom preço estão lá na Green Man Game, que inclusive a gente tem um link aqui na descrição. Acessa por ele para você ver esses jogos e você vai estar ajudando o canal. E a Green Man Game também tem promoções de jogos e muitos deles são entregues na Steam, mas alguns são entregues em outras plataformas. E no caso a gente tem o L.A. No A, que é o jogo que você vai comprar, ele vai ser ativado no Social Club lá da Rockstar, tá? Está custando apenas 12 reais. Um jogo de mundo aberto, muito bom também, muito bem conceituado. E vale a pena. Por esse preço, cara, um jogo grande desse, realmente é algo fenomenal. Vale a pena sim dar uma zoiada. Voltando para a Steam, temos Children of Immortals, que é um jogo estilo Diablo, com os seus diferenciais. Um jogo em pixel art, muito bonito, com um foco bem legal na narrativa, mas também com combate de ação em tempo real e um roguelike mega interessante. É um daqueles índices que dá gosto de ver e está custando apenas 28 reais. Um preço muito baratinho, por uma boa experiência em um jogo. E vamos para algumas promoções na PSN. Primeiro com o South Park Streak of Truth, que está custando apenas 23 reais. Um jogo de RPG do South Park mega divertido, muito bom. E esse jogo vale bastante o valor dele, que é de 23 reais. E é um jogo que se passa ali no Universo South Park, com o estilo artístico mesmo do desenho. Então, você parece que está jogando o desenho, que é muito legal, muito divertido e está com um preço muito bom. Outro jogo é o Mortal Kombat X. Não é o Mortal Kombat mais recente, na verdade, saiu em 2015. Mas, ainda assim, é um bom jogo do Mortal Kombat. E está com 60% de desconto, o que é um preço acessível, bem acessível, por sinal. E, né, 28 reais aí custando ele. Vale lembrar para você que você precisa ter a Plus, se você quiser jogar um online dele, tá? Põe aí no papelzinho, se você quiser um online. E, por último, nós temos o Castlevania Anniversary Collection, por 30 reais, 29 reais. E se você não tem como emular os jogos, pode ser uma boa pedida, porque é um pacote que vem com alguns jogos legais do Castlevania, né? Seja o Castlevania, Castlevania 2, Saman Quest, Dracula's Curse. São vários joguinhos do Castlevania aí, e se você não conhece a franquia, é talvez uma boa porta de entrada aí para você conhecer a série dos jogos maravilhosos que era essa franquia, né, Konami? Era, né? E temos aqui Fallout New Vegas, jogaço, um dos melhores Fallout que existe, que está custando por menos de 9 reais. Está 8,90. Um jogo muito bom para você, principalmente que tem Xbox 360, porque quem tem um online está disponível no Xbox Game Pass. Para quem tem 360, é uma ótima pedida, uma boa oportunidade para jogar um dos melhores RPGs aí já feitos. E por último, nós temos Batman Return to Arkham, que eu falei até no último vídeo, é um jogo sempre semelhante, ele está com 50 reais custando, só que aqui você vai levar os dois jogos do Batman, que é o Arkham Asylum e o Arkham City, né? O Arkham Asylum se passa dentro do Asylum de Arkham, ó, sério mesmo. E o Arkham City já é o jogo de mundo aberto do Batman, sendo considerado um dos melhores de todos. Então, 50 reais, dois jogos do Batman, também vale muito a pena e é um jogo extremamente divertido. E, meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse é o vídeo. Beijo, beijo, beijo de abraço. Beijo no popô, abraços e fui.